Bem vindo meus amigos a mais um vídeo na fazenda Vale das Aves hoje tá o Conradinho o João e eu vamos dar rodado em todos os aquáticos aqui trouxe a Natídeos da cidade trouxe o marrequinho Ana Spot Bill a mutação que a gente tirou vou mostrar vocês mais de perto e vamos também rodar aqui umas outras aves que eu trouxe para aumentar a matriz para melhorar aumentar a quantidade de matriz e habilidade genética melhor do do plantel então a gente conseguiu fazer algumas trocas de de Anatídeos e estamos ampliando essas matrizes vamos rodar tudo tem um Turaquinho com filhote para a gente mostrar também e vamos rodar os aquáticos todos ver se nasceu mais cisne negro tem mais cisne fêmea que chocando então vamos dar um confere em tudo Bora lá pessoal esse é o macho do Spot Bill a mutação que a gente conseguiu tirar tá vendo peito todo laciado e com o João aqui tá a feminha que é o padrão a gente vai soltar eles aqui com macho de rua de red que tá sozinho ele tá sem fêmea e eu vou dar um confere aqui também na no gancho freirinha que a gente juntou para casar lá então aí o bichinho eu vou soltar ele pode soltar aqui João ó o macho e o João tá soltando a fêmea então a gente montou esse casal e ele vai ficar isolado aqui agora tem que ter um controle do que tirar de filhote de como que vai ser a reprodução desses dois agora na próxima temporada se a gente vai conseguir fixar essa cor a fêmea tá que grita lá para o macho vamos ver se não vai fazer nada não que o território é dele mas ele tá sozinho como ele tá sozinho ele não não tem a capacidade de bater se tivesse com fêmea poderia ter problemas mas é um esse ganchinho de red também é um ganso que vive bem consorciado com outras aves aqui tá aquela tadorna paraíso que a gente acasalou ela um tempo lembra que esse machinho veio mais tarde do nosso amigo Rogério e ela nem postura fez esse ano então para essa temporada agora é promete que que vai ser melhor esse casal já vai tá reproduzindo aqui esse casal de seriópis ele tirou filhote duas vezes esse ano então tá vendo agora para as próximas semanas eu vou pegar esse seriópis e por onde eu coloquei os marrequinhos agora e subi aqueles três para cá deixar eles lá uns dois meses naquele recinto que o seriópis pasta muito então olha para você como que eles acabaram com o mato aqui então eu colocando uma ave aqui que não pasta tanto o mato a vegetação daqui vai voltar e acaba que eles vão controlar aquela vegetação de lá já que a gente vai entrar no recinto que eu acasalei um manter um casal de freirinha aqui nesse recinto a fêmea estava numa muda de pena a fêmea de freirinha que faz umas mudas de pena muito doido elas pelam de uma tal maneira aqui a freirinha aqui a gente está acasalando o macho aqui a fêmea lá no fundo então vamos e tá chegando mais um casal de freirinha e mais uma fêmea vou montar três casais de freirinha aqui é um outro casal de seriópis esse ano ele já botou duas vezes não tirou nada aqui é onde a gente estava chocando as patas aqui eu acasalei aqui eu montei mais um casal de tadorna eu vou dar a volta por baixo tadorna tricolor e tem um casal de neta rufina que eu também trouxe para a matriz e do lado de cá tem mais um casal de tadorna tricolor tá lá no meio da vegetação eu vou na parte de baixo que fica melhor para a gente estar mostrando vamos dar a volta lá agora pessoal já mostrei para vocês nos vlogs anteriores que a gente já está fazendo a roçada limpeza dos recintos ai agora a gente vem tirando todo o capim dos ninhos a gente deixa esses ninhos limpos os que precisarem ser repintados a gente vai estar pintando eles novamente apigou e os que não tiver necessidade a gente só vai banhar com o virgon que é um desinfetante muito bom que a gente usa para instalação para ninhos então a gente vai estar desinfetando tudo e quando estiver próximo a temporada a gente repõe o capim para eles estarem confeccionando os ninhos ó aqui é um casal de neta rufina e a tadorna tricolor que vão ficar para matriz aqui é mais um casal de neta rufina e outro casal de tricolor que está lá em cima então são dois mais dois casais de árvores para aumentar a matriz vão ficar aqui até adiantar a muda de pena e depois vão para os lagos grandes o grou nosso grou que é o nosso grou que cria todo ano não fez postura ainda acho que esse ano vai passar em branco eles não estão quentes vai esticando todo ano acho que esse ano então a gente não terá grou e aqui está uma arrecada solta nessa área mandarim carolina branco que a gente já está tudo na muda também tem tudo encerrado a choca vamos lá em baixo era um local é onde tinha os avestruz e emu então eu resolvi parar porque a gente fica às vezes abre muito leque de ave e a gente não consegue ser eficiente em tudo como no dito popular vira meia boca em tudo então eu preferi reduzir parar com emu e avestruz então que agora a gente está desmanchando está o Luísa no fundo lá estou desmanchando todo esse cercado de regra e a gente está estudando o que a gente vai fazer aqui aqui vai virar alguma coisa mas ainda está só em projetos mas mais posterior a gente vai estar definindo o que vai ser feito aqui é aqui hoje pessoal só está faltando fechar aqui em cima desse portão e lá na frente do... lá naquela área lá na frente tem uma abertura grande ainda que a hora que a gente estiver finalizando lá tudo a gente vai entrar aqui uns 10 homens para a gente tocar o restante de passarinho eu estou segurando as pontas um pouco porque tem muito passarinho pequeno que choca aqui dentro e com certeza estão... é um período de choca estão com filhotes aqui dentro e é uma sacanagem a gente fechar os pais de fora e deixar eles morrerem todos nos ninhos é jacu, as aves maiores que entravam não entram mais aqui elas não tem mais o acesso aqui mas os passarinhos pequenos ainda tem acesso por essas aberturas então eu vou... olha o cabecinho de fogo a gente está aguardando mais um pouco só esses filhotes saírem do ninho e começarem a comer para a gente estar finalizando o fechamento das bordas aqui é um macho de freirinha, ele está sozinho, porque a fêmea dele eu acasalei com outro macho aí está vindo uma fêmea agora para ele e mais um casal aí a gente vai estar acasalando, montando esses casais tadorna cana, matriz estou aumentando algumas matrizes de tadorna cana também além da tricolor, vocês já viram egito branco também eu estou aumentando mais um casal dele aqui é uma turminha de caiuga que fica debaixo dessa árvore aqui é um egito comum aqui é uma tadorna ferrugina aqui é uma paraíso aqui pessoal, eu vou reformar esse recinto também aqui é um outro machinho de ferrugina eu estou esperando a gente acabar as cobertas, a coberta da lagoa para a gente estar vindo, dando sequência nessas reformas aqui é o gancho que o Nondas e o JV nos presenteou cresceram bastante, estão bonitos o Artene e o Macho eles estão muito bonitos desenvolveram muito vamos para um recinto maior também agora com um volume maior de água vamos lá no corredor de baixo meus dois ajudantes Conrado e João Miguel a gente vai lá para o corredor de baixo Conrado está meio cismado, catadorna paraíso paraíso, tirou um filhotinho e perdemos não foi para frente bacana de lá vamos lá no outro corredor pessoal são filhotes canadenses essa turminha aqui vai ficar para a matriz estou achando que é tudo macho tudo indica que são todos machos mas vou deixar eles depois a gente corre atrás de fêmeas para casar lá aqui estão com a turminha de cisne de cisne negro eu vou descer lá para a gente ver mostrar a vocês os cinco filhotinhos continuam desenvolvendo bem lá no fundo pessoal eu vou dar a volta para vocês verem que vai ficar melhor eu levei aquela turma para a cidade e eu observei um casal lá mas um macho muito grande muito diferenciado uma ave de seis meses até o macho esse que está lá no fundo é filho desse casal essa aqui já iniciou postura eu acho que eu não vou conseguir mostrar vocês ali porque esse aqui é um casal mais bravo está lá no fundo um casal adulto e o casal que está lá na outra baia de trás é um macho filho desse aqui com uma fêmea filho do casal que tirou cinco filhotes lá do Lago Redondo foi o último da última rodada de filhotes de negro que tirou aí a fêmea dos de lá então eu montei mais um casal daqui umas duas temporadas três temporadas a gente vai ter mais uma matriz em postura aqui com a gente ó a Tadorna Ferrujinha aqui uma outra Tadorna Paraíso aqui o Hooper Hooper os ovos moraram tudo os da pata os que estavam com ela mesmo agora a gente vai aqui para a gente ver se está tirando alguma coisa aqui está chocando a galerinha de hoje não, ainda não ninho cheio macho no ninho fêmea de fora esse aqui creio que agora nos próximos dias já tire a gente esteja tirando o filhote aqui outra matriz de tricolor Conrado continua assim meu companheiro aqui outra matriz de tricolor os pais daquela turminha canadense deu só uma postura olha lá que lindo pessoal os índicos o casal adulto com os dois filhotão como cresceram aqui lembra os quatro cisnes brancos ficavam juntos a gente separou demoramos a gente conseguiu separar e montou o segundo casal aqui o terceiro casal aqui aqui pessoal aquele coqueiro a gente fechou a tela em torno dele e a cada seis meses oito meses a gente vai ter que estar abrindo essa tela para tirar essas folhas que vão cair em cima mas está lacrado já essa área aqui aí o casalzão de cisne lá no fundo a gente tem neta rufina tem uma neta rufina chocando aqui tem que dar uma olhada mas ela não está no ninho não ela está de fora essa dor na raja mandarim essa dor ninha tricolor na muda a gente vai de lá nos cisnes brancos também vamos lá esse machinho que eu trouxe da cidade está com a fêmea filha desse casal um capense do lado lá os spotbios aqui os brancos os filhotes de branco deram um casal olha como que desenvolve olha como cresce essa turma a fêmea e os dois filhotes aqui o macho na muda de pena e lá os gansinhos índicos que é um casalzinho também então tem um casalzinho na cidade e um casalzinho aqui lá um casalzinho de rinditiu e o ceriópis ceriópis começa a botar em abril abril e inicia olha o ninho da grandona aqui do cisne brabo já repusemos o material a vegetação e aí segue a fiberta praticamente toda finalizada vamos lá nos turacos pessoal lá nos turacos tem filhotinho de turaco eu descobri lá que eu estou com um casalzinho de turaco que é meio defeituoso que é o meu libstone ele nasceu filhotinho e o macho bateu no filhotinho agora próximas chocas dele a gente vai tirar o filhote de junto dos pais ou tirar o filhote para tratar no bico ou tirar o pai do recinto para não ter problema e tem um outro lá que está com dois filhotinhos então vamos lá ver se está indo bem esses dois esses dois filhotes e tem outro também chocando ora lá a gente está indo lá pessoal vou mostrar para vocês o casalzinho de cisne que a gente trouxe para a fazenda que a gente vai deixar de matriz mostrar para vocês também a tada australiana que chocou e tirou aquela turma de filhote como que está bonita fez a muda de pena olha como é que está lindo então tudo indica que júri a gosto está chocando de novo vamos lá nos filhos vamos lá pessoal então é um casal assim que ele se destacou no meio do restante o lote todo é um lote muito bom mas esse macho ele ficou assim anormal o tamanho dele pela idade olha o casal aqui então é um casal de cisne de seis meses e já voltou para o criatório abrindo sangue abrindo genética para a gente deixar para a matriz aí é mais uma matriz de cisne tá aqui ficou só aquele casal mesmo que a gente já havia tirado para a matriz olha lá no fundo lá o casal tem cinco filhotinhos lá então está aí a turma beleza vamos dar sequência aqui pessoal aqui pessoal nos buraquinhos do cabeça branca estão galando estão acasaladinhos já estão carregando rejetação esse cristal rosa também já iniciou postura esse leucote já iniciou postura esse lixo está danadinho ele tem que consumir o leucinho dele aqui o xelo não está danado ainda violeta estava chocando vou dar uma subida ali para ver se tem alguma coisa aqui o persa esse persa já chocou algumas vezes mas não não tirou filhote esse casalzinho de persa aqui e aqui é o outro casalzinho de cristal rosa que estava com dois filhotinhos ontem eu vou pôr a escada aqui para a gente subir eu vou olhar depois eu vou mostrar o Conrado também aqui pessoal nossa acessa para ver linha tudo por fora do recinto para estressar o mínimo possível as aves espera que a escada não ficou legal só vai me derrubar aqui aí lembrando que na última postura essa feminina tirou um filhote está brabinho está defendendo ali eles ali dois filhotinhos de turaco cristal rosa é muito satisfatório estava meio aborrecido que eu não estava indo para frente com esse turaco mas agora foi agora está está indo não está aí o filhote que está na cidade já está imenso e agora tem mais esses dois pequenininhos tá vou olhar o restante ali olha os pavão pessoal como que estão feios tudo na muda de pena tudo sem calda mas faz parte da natureza a goura está chocando também olha está no ninho a vulturinha eu tenho que subir com esse macho ainda não subir com ele porque tem um terno lá na área de cima e eu quero pôr ele próximo para a gente poder estar acasalando para a próxima temporada montar dois casais ajuda muito no período de choque beleza agora o João começou a trocar as águas dos turacos eu vou vir picando fruta para todo mundo né Conrado ficamos por aqui mais um vlog na fazenda Vale das Aves eu João Conrado em breve tem mais vlog beijo para vocês compartilhe comente vamos ver se esse canal cresce fica com Deus beijo para todo mundo tchau 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 Obrigado.